E esta vai para os consumidores que ainda não conhecem o projeto Economia Solidária. Vale a pena conferir a exposição de artesanatos regionais. Valorizar a criatividade, conquistar independência financeira e o melhor, trabalhar por amor. Assim vive Silvia, artesã há cinco anos do Economia Solidária. Este mês, o programa que funciona na Praça do Santíssimo Salvador está participando do Circuito Shopping, no Boulevard. E oferece aos campistas uma oportunidade de conhecer e comprar produtos do projeto feito pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. O estande funciona das 10 horas da manhã às 10 da noite. A ideia é que cada vez eu possa me tornar mais independente. E com certeza todo carinho vai continuar acontecendo na confecção dos produtos. Eu trabalho com cobre-lanches, com quadros diferentes a lembranças de campos, puxa-sacos, jogos de cozinha, toda essa parte de tecido. Para o verão, já é a parte de crochê, que tem muito biquíni bonito, muita saída de praia, muito bonita também. Então, essa parte foi feita em especial aqui para o shopping. E as coisas de campos também, referente à cidade de campos. O programa Economia Solidária já funciona há 5 anos e tem mais de 80 artesãos. São oferecidas diversas oficinas para aperfeiçoamento e também oportunidade de renda. Os artesãos que tiverem interesse em participar do programa e expor suas mercadorias devem comparecer ao prédio da Reitoria na UENF de segunda a sexta-feira. Um jeito diferente de produzir, vender e comprar. Assim funciona o programa. Com várias oficinas de crochê, palha de banana, bioartesanato, bijuterias, almofadas, azulejos, cartonagens e outras técnicas, o programa inclui nas suas atividades um circuito universitário, no qual os artesãos expõem suas mercadorias em universidades de campos. Uma maneira de estimular o artesanato regional. Conhecido não só na cidade, o Economia Solidária já participou do Fórum Econômico em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, além de já ter visitado outras cidades do país. O circuito universitário começa na terça-feira na UENF, onde a gente fica lá na parte da manhã, junto com a Feirinha da Roça. Aí a gente depois vai para... tem a UIF, tem a UF, tem a Estácio, tem a Cândido Mendes também, que a gente vai. O artesanato também é uma forma de mudar vidas. Graças a ele, Thalita teve a oportunidade de conhecer o trabalho que transformou sua vida. Eu conheci através de uma necessidade de fazer algo para me distrair, que eu sou vítima de um acidente de trânsito. E foi no momento certo, ocupar a minha mente e o meu físico, né? Trabalhando o tempo todo com artesanato. Há quanto tempo você já está no projeto? Já estou, o quê? Uns cinco anos, desde o início também, né? E o que mudou na sua vida? Ah, o relacionamento com outras pessoas e estar junto, fazendo algo em comum, que é o artesanato, né?